Mas nós temos ainda um potencial grande que não está a ser aproveitado. Há que continuar a investir. Há que pôr termo ao monopólio na produção de energia renovável e apostar na diversificação dos investidores e das tecnologias e criar melhores condições para a entrada de novos players no setor elétrico. Temos igualmente uma justificada satisfação pela concretização de investimentos nos Açores em áreas tecnológicas, como a estação de infrações na Graciosa, a estação de medição de radiação atmosférica também na Ilha Graciosa, a estação de rastreio da ESA em Santa Maria e o centro de monitorização do Atlântico para a observação da Terra, a estação Piconar na Ilha do Pico, dedicada às questões climáticas, as estações integradas na rede de estações permanentes dos Açores e as futuras novas estações de geodosia e de radioastronomia das Flores e de Santa Maria, integradas na rede atlântica de estações geodinâmicas espaciais. Bem como temos gosto em saber e em ter a consciência do trabalho de várias instituições laboratoriais e científicas, algumas que agora estão até em construção, ou que já estão em funcionamento na nossa região. Mas temos também aí que fazer melhor. Nós temos um problema de ligação da investigação que se faz nos Açores, de ligação da tecnologia que se incorpora na nossa região, de ligação entre isso, entre a comunidade científica e as nossas empresas ou as escolas. E temos também que atrair ainda outras iniciativas para os nossos Açores. No setor das pescas, temos já praticamente concluída a rede regional de portos, falta voltarmos a rabo de peixe, e uma remodelação da frota que está a ser concluída também. Temos, porém, dois principais problemas agora, que implicam um novo ciclo de investimento e de reformas, para além do contínuo problema do mau tempo que têm assolado os Açores. Temos que avançar, por um lado, na rede de frio, para conservar e fazer-se toque e para obviar a problemas de transportes ou do mercado. E, por outro lado, temos que vencer o desafio da comercialização, com ou sem a intervenção do Governo, mas temos responsabilidades nesse domínio. E esse desafio deve garantir o escoamento e o rendimento dos nossos pescadores. Essas duas prioridades, a que se deve somar, sem dúvida, é de garantir e defender a sustentabilidade das nossas pescas, são os grandes desafios com que nos confrontamos, numa área que insistimos que deve fazer parte dos setores estruturantes do nosso desenvolvimento regional. Também no setor primário, tivemos sucessos, mas temos insuficiências. Tivemos aspectos que nos correram bem, mas temos desafios que implicam uma nova atitude e um novo ciclo de reformas. Cresceram, por exemplo, as áreas florestadas ou reflorestadas. Mas também, por razões económicas, temos agora que diversificar, além de certificar, a floresta dos Açores. Já reduzimos alguns custos de produção agrícola, mas temos, por exemplo, que reduzir os prazos de pagamentos das ajudas aos agricultores, o que, não dependendo sempre do Governo Regional, não dispensa as nossas diligências, não dispensa o maior esforço, porque é legítimo que quem tem direito a ser apoiado, é legítimo que quem tem um apoio aprovado, tenha um apoio imediatamente disponibilizado. Cresceu a produção do leite, cresceu a produção da carne. Estamos a trabalhar na competitividade desses setores, preparando-os para o futuro. E regressou alguma atração no setor à diversificação. Mas é importante, é importantíssimo valorizarmos mais os nossos apoios à organização de ainda pequenas cadeias de valor, dando-lhes uma clara orientação no mercado. Algumas das nossas produções tradicionais e emblemáticas, na apicultura, por exemplo, floricultura, na viticultura, na horticultura. E também é tempo para apoiarmos a criação de unidades de processamento em hortícolas e frutícolas de produtos de quarta geração. E temos que servir tudo isso e outras produções com melhores plataformas comerciais para o exterior. Começando pela Lacta Açores, que, no meu entendimento, pode ser mais proativa, mais transversal e mais útil à generalidade da economia açoriana no exterior. Temos, nos últimos anos, desenvolvido também uma ação proficiente no que diz respeito à nossa condição de região marítima. não só ao nível da fileira das pescas e da sustentabilidade dos recursos associados, como também no valor adestrito à condição geoestratégica em geral dos Açores, como da inclusão dos Açores nos roteiros da ciência e da investigação do ecossistema oceânico, ou como a que decorre referente ao projeto de extensão da plataforma continental portuguesa, cujo potencial de recursos ainda não está completamente discernido, mas que representará, uma vez aprovado, um grande avanço para a economia do país, mas que terá que representar necessariamente um grande avanço para a economia dos Açores. Porque se essa plataforma territorial portuguesa foi ampliada, não foi à custa do estuário do Tejo, foi à custa da dimensão e da projeção que os Açores dão ao nosso país. Já se sente a presença da Administração Regional nas grandes discussões sobre a política marítima ao nível europeu e em certos meios e acordos internacionais. E emergem novas competências que a região passou também a desfrutar nesse domínio por via da revisão do Estatuto da nossa Autonomia e que podem ser importantes, por exemplo, para uma política de ordenamento do espaço marinho dos Açores, na investigação e exploração do mar profundo e no seu controle, pois há muitas expedições que são realizadas neste momento no mar dos Açores sem o nosso conhecimento e muito menos aproveitamento, pois em muitos casos só emitimos parecer. Importa corrigir também nesse âmbito. Importa exercer todas as nossas competências e assegurar a defesa e a proteção dos nossos recursos.